Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa décima primeira reunião pública ordinária da diretoria. Temos coro de quatro diretores por hora. O doutor Jurosa está chegando aí para completar o coro de cinco diretores. Portanto, a ata deliberada, temos a ata da décima reunião pública ordinária para aprovar. Dado dos diretores, tem uma observação. Não tendo, considero aprovada a ata da décima reunião pública ordinária da diretoria. Solicito ao secretário que anuncie a sequência que vamos deliberar os itens da pauta. Bom dia a todos. Inicialmente informo que o item dezenove foi retirado de pauta. Informo também a ordem de deliberação aprovada pelo diretor-geral. Serão dos itens de 1 a 10 e na sequência os itens 14, 15, 17, 22, 23, 25 e 29. Então, de forma que passa a chamar, o item de número 1 é o processo 48.500, 31, 32, 2012 e 21. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para a proposta de aperfeiçoamento da regulamentação da taxa de fiscalização do serviço de energia elétrica de que trata o submódulo 5.5 dos procedimentos de regulação tarifária quanto à base de cálculo do encargo. Diretor-relator, doutor Reive Barros. Bom dia a todos. A taxa de fiscalização dos serviços de energia elétrica, instituída pela Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996 e regulamentada pelo Decreto nº 2.410, de 1997, constituiu receita para custeio das atividades desta agência reguladora. Conforme a legislação, a TFSEE deve ser anual, diferenciada em função da modalidade e proporcional ao porte do serviço concedido, permitido a autorização, o autorizado incluído a produção independente de energia elétrica e autoprodução de energia. As fórmulas de cálculo da TFSEE para cada modalidade da agente constam de legislação e do regulamento. Conforme disposto no artigo 2º do Decreto nº 2.410, na falta de dados, a TFSEE será calculada por meio de critérios de razoabilidade. E, de acordo com a portaria do MME 361, que estabeleceu a concatenação da referida taxa com a data de revisão ou reajuste tarifário da concessionária de distribuição. Atualmente, a portaria 2087, o Superintendente de Gestão Tarifária, que assumiu essa atividade, antes realizada pela SRE, possui competência exclusiva para aprovar e publicar a taxa para os agentes. A Lei nº 12.783, de 2013, alterou a alíquota de 0,5% para 0,4%, e determinou um novo regime para a renovação de concessões. Em dezembro de 2013, através da Resolução Normativa 591, que aprovou o submódulo 5.5 do PRORET, definiu os procedimentos, critérios e metodologias do cálculo da taxa de fiscalização. Após aprovada a regulamentação, identificou-se a necessidade de melhorias na regulamentação, no que se refere à sua base de cálculo, de forma a garantir transparência, presibilidade e estabilidade em seu valor. Na 30ª sessão do sorteio público ordinário, realizada em julho de 2014, o processo foi ministribuído, e a SGT emitiu, em abril de 2015, a nota técnica 69 de 2015, em que apresentou a proposta de aperfeiçoamento da regulamentação da TFSE contra os critérios da base de cálculo do encargo. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria opina pela abertura de audiência pública, nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 94.2796. Conforme regulamentação, a taxa é calculada a partir da aplicação do percentual de 0,4%, sobre o benefício econômico oferido pelo concessionário, pensionário ou autorizado, definido este como o valor agregado na exploração dos serviços e instalações de energia elétrica. As propostas de aperfeiçoamento do submódulo 5.5 do PRORETE, apresentadas pela SGT, referem-se fundamentalmente à adequação da base de cálculo e dos procedimentos de fixação da taxa cobrada dos agentes de distribuição, transmissão e geração de energia elétrica de forma adequada à atual realidade do setor. Considerando que a distribuidora de energia elétrica é um agente regulado e que, portanto, as suas tarifas refletem o equilíbrio econômico e financeiro da concessão, entende-se que o benefício econômico sob o qual deve incidir a tarifa deve refletir o comportamento das tarifas homologadas pelo ANEL, ou seja, o próprio resultado do reajuste ou revisão tarifária, correspondente à parcela destinada à remuneração, operação e manutenção do serviço de distribuição de energia elétrica, ou seja, a parcela B. Atualmente, a fórmula estabelecida no Decreto 2.410 e transcrita no PRORET define o benefício econômico da distribuidora como o produto anual da exploração do serviço de distribuição, descontado o valor anual da despesa com energia comprada para a revenda e o valor anual da despesa de acesso ao sistema de transmissão e distribuição. Ao entender o produto anual da exploração do serviço de distribuição como a receita total da distribuidora, sem excluir especificamente os encargos setoriais da base de cálculo, constata-se uma inconsistência na fórmula, uma vez que estes não fazem parte do benefício econômico do agente. Essa constatação torna-se ainda mais evidente na atual conjuntura do setor, onde se observa um aumento significativo dos encargos setoriais, particularmente a CDE, de que trata o artigo 13º da Lei 10.438. Nesse caso, houve um aumento de média de 17,7% nas tarifas distribuidor em 2015 e foi o principal fator de impacto no equilíbrio econômico-financeiro das concessionárias de distribuição, o que motivou a realização da revisão extraordinária. Mantendo-se a atual metodologia de cálculo da taxa para esses agentes, ou seja, sem excluir os encargos setoriais da sua base de cálculo, estima-se um aumento expressivo na sua arrecadação em 2015 da ordem de 148,35%. Ressalta-se que esse aumento não estaria associado ao maior benefício econômico oferido pelos agentes de distribuição e nem ao aumento da necessidade de recurso para custeio desta agência, mas apenas à maior arrecadação de encargos setoriais. Para analisar os efeitos da retirada dos encargos setoriais na base de cálculo da taxa, foram realizadas simulações comparativas para as concessionárias com aniversário contratual em abril de 2014, conforme a baixa. Então, elencamos aí quatro empresas, CPFL Paulista, CNIGD, CEMAT e NSU, e em azul nós temos a avaliação da taxa com encargos e a avaliação da taxa sem encargos. Observa-se que um valor razoável em relação ao caso específico da CPFL Paulista, quando você compara a avaliação sem encargo e a avaliação com encargo, sai do patamar de menos de 10% até quase 230%, essa diferença. Desta forma, a SGT propôs a exclusão dos encargos setoriais do produto anual da distribuição definido no PROREP, uma vez que este não compõe o valor agregado pela concessionária ou permissionária na prestação de serviço de distribuição. A SGT destacou que esse entendimento alinha-se com a análise da PGE no processo que culminou no terceiro aditivo ao contrato de concessão de distribuição para incluir uma cláusula de neutralidade dos encargos setoriais que constam no parecer 037, conforme trecho destacado abaixo, no parágrafo 35. Outras propostas da SGT referem-se à especificação dos bancos de dados utilizados para fins de cálculo da taxa, particularmente para os agentes com tarifas e receitas fixadas pela ANEL, de forma a refletir receitas e custos regulatórios incorridos por eles no mesmo período. O objetivo é eliminar inconsistências observadas atualmente que podem resultar na avaliação dos valores das taxas fixadas, não condizendo com o resultado de reajuste e revisões homologadas pela ANEL. Em síntese, propõe a fixação da taxa observando as seguintes bases de cálculo. Primeiro, para os agentes de distribuição e resultados de reajuste anuais e revisões periódicas das respectivas tarifas de uso de distribuição, no caso dos agentes de transmissão e resultados de reajuste anuais e revisões periódicas da RAP, e para os agentes de geração e de serviço público sob o regime de cotas, os resultados de reajuste anuais e revisões periódicas da RAG. E para os empreendimentos de geração própria de concessionárias e pensionárias com mercado inferior a 500 de volta ao ano, o valor da geração própria de que trata o submódulo 2.8 do PRORETE deve ser considerado no produto anual da distribuição apurado em reajuste e revisões tarifárias e para os empreendimentos de geração distribuída proveniente da desverticalização de agentes de distribuição, mantém-se a metodologia definida do PRORETE de forma concatenada com o processo tarifário da distribuidora, compradora com base em resultados apurados no reajuste do contrato de comprimento de energia nos termos da resolução 167. E para os empreendimentos de geração cuja receita não é fixada pela ANEL, mantém-se a metodologia definida do PRORETE, à exceção dos agentes que operam com potência reduzida, para os quais a fixação deve ser realizada, como se pronunciou a PGE, por meio de benefício econômico aplicado à AP e ao PIA. Diante do expulso do que encosta no processo 48.500.00.31.32.2012.21, voto por aprovar a abertura de audiência pública na modalidade de intercâmbio documental pelo período de 30 dias e pela publicação do seu respectivo aviso para colher subsídios quanto à proposta de aperfeiçoamento da regulamentação da taxa de fiscalização dos serviços de energia elétrica e disponibilizar na página da ANEL, na internet, a nota técnica 69 da SRE, o relatório de análise de impacto regulatório e a minuta do submódulo 5.5 do PRORETE, com as alterações propostas, é o voto. Em discussão. Bem, aqui eu tenho alguns comentários. O primeiro é só reforçar o que está proposto no voto, porque, de fato, eu acho que aumento de encargo nada tem a ver com o benefício econômico do conceito da lei e não faz sentido majorar a taxa de fiscalização só porque houve aumento do encargo. Então, isso vem na direção de não impactar a tarifa, portanto, na direção da motocicidade tarifária, até porque a taxa de fiscalização, como sabemos, ela não destina exclusivamente a custear os gastos da ANEL, o orçamento da ANEL, aliás, como deveria ser, e já há uma arrecadação em valor superior ao necessário para essa finalidade. Então, não tem sentido majorar a taxa de fiscalização e até porque, conceitualmente, eu entendo que está correto. Agora, eu havia compreendido que nós iríamos, já na abertura da audiência, propor essa mudança no cálculo da taxa de fiscalização já para essas empresas que nós vamos deliberar hoje, para que elas possam ser refletidas nos reajustes, não seja majorado reajuste. Então, eu acho que precisaria contemplar também no dispositivo essa situação, como temos feito em algumas situações excepcionais, de, já na abertura da audiência, praticar a nova metodologia que estamos propondo, e, claro, que resultado da audiência pública, se tiver algum ajuste a ser feito, será feito no próximo processo tarifário. Mas, pelo que eu entendi, a intenção já seria praticar na abertura essa nova metodologia. Então, talvez, devesse estar explicitado aqui. Eu vou acrescentar um item C aí, considerando essas suas observações. Então, em votação. Eu acompanho o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, portanto, que a diretoria decidiu por aprovar a abertura da audiência pública na modalidade de intercâmbio documental pelo período de 30 dias e pela publicação do seu respectivo aviso para colher subsídios quanto à proposta de aperfeiçoamento da regulamentação da taxa de fiscalização do serviço de energia elétrica, disponibilizar na página da ANEL na internet a nota técnica 069-2015 da SGT-ANEL o relatório de análise do impacto regulatório e a minuta de submodo 5.5 do PRO-RETE nas alterações de proposta e também por praticar a metodologia que está sendo objeto da proposta de audiência pública em caráter excepcional já a partir da abertura e que caso o resultado dessa audiência seja diferente do que está sendo proposto esses ajustes serão feitos no próximo processo tarifário. Próximo dia.